Pastor Paulo, o senhor dispensa comentários, nós conhecemos o senhor, o senhor é bastante conhecido aqui em nossa região, em nosso país, tem desenvolvido um trabalho maravilhoso, amealhando o Evangelho do Senhor Jesus, a expansão do reino com o empreendedorismo cristão, mas eu queria que o senhor, pastor Paulo, de início, fizesse uma breve apresentação da sua pessoa, né? Claro, claro. Bom, meu nome é Paulo Oliveira, sou pai de um filho de 32 anos, o Paulo André, casado com a Leny, sou engenheiro de formação aqui da Universidade de São Paulo, da Politécnica, mas trabalhei a minha vida inteira no mercado financeiro. E no mercado financeiro aprendi a entender esses aspectos de investimentos, números, Bolsa, fui diretor de bancos de investimento, depois fui convidado para ser um dos vice-presidentes da Bolsa, da B3 hoje, né? Na época era BMF Bovespa. Quando elas juntaram as duas bolsas, estavam pensando no mercado de capitais. Isso é importante falar até da biografia, porque naquela época que foi a união das duas bolsas, eu comecei antes lá, mas a união foi em 2008, o Brasil está naquele momento maravilhoso, investment grade, todo mundo falando do Brasil, bola da vez e tal, e nós entendemos que era uma hora de preparar o país para ser um polo de negócios, um hub de negócios, ou como o pessoal fala em inglês, o International Financial Center, um centro financeiro de negócios. No mundo existem alguns centros de negócio. O maior de todos é Londres, é uma cidade que está no lugar certo, a localização, por isso que o Greenwich passa lá, o GMT, zero ali. Então, ela une o Ocidente com o Oriente, então ela consegue fazer, o mercado está aberto, quando está fechando na Ásia e está abrindo nos Estados Unidos, e Londres está sempre ali. Então, é o maior centro de negócios do mundo. Nova York é o maior centro de negócios também, são os dois que rivalizam. E aí tem os regionais, como Hong Kong, que se tornou um grande centro para a Ásia, Singapura, Paris. Agora, a América Latina, ela não tem, não tem um centro de negócios. Não tem um lugar, uma cidade que represente um hub onde as pessoas podem negociar. E o conceito de negócio é o conceito de onde você vai, não para fazer negócio contra o local. Então, você vai para Londres, não é para fazer negócio com a Inglaterra, é para qualquer país do mundo. E aqui na América Latina, o Brasil é o maior país, claro, ele é 60% do dinheiro da América Latina, 80% do movimento de bolsas da América Latina, chegou a ser 90% de derivativos, não sei como está hoje, que o México deu uma melhorada. E um fato interessante, 45% das empresas que operam Latinoamérica tem a sede em São Paulo. Então, nós somos um centro, um hub regional. Aí, percebendo isso, como transformar essa realidade, na época eu era o vice-presidente da Bolsa, a gente formou a Brain, que é Brasil Investimentos e Negócios. Todos os grandes bancos entraram, os presidentes dos bancos eram os conselheiros, o governo, o Ministério da Fazenda, na época, BNDES, CVM, Banco Central. E eu fui indicado para ser o CEO da Brain, o presidente da Brain. Então, eu gastei alguns bons anos viajando o mundo inteiro e conversando principalmente com os países da América Latina, Chile, Argentina, Peru, México e Colômbia, para ver como é que integra esse negócio. Foi aí que eu descobri esse lado, que é o lado que nós falamos muito hoje, eu sou presidente do Instituto Tela, que é o Instituto de Empreendedorismo Cristão, é o nosso assunto na consciência cristã, que é como que a oportunidade do Brasil, como um país cristão, o segundo maior país cristão do mundo, entrar nesse jogo. E o tempo, novamente, dez anos depois, ele é perfeito. Apesar de todo o nheco-nheco interno, podemos falar sobre isso aqui, não depende o Brasil, eu já falo essa frase há mais de um ano, o pessoal nem gostava muito quando eu falava ele, o Brasil não precisa de um presidente cristão. O Brasil precisa ser um país cristão. E aí é a diferença. Então, esse é o grande desafio da igreja, essa é a oportunidade, eu estou envolvido nisso. Hoje eu tenho uma aceleradora de startups, com vários investimentos aí. Sou presidente do Instituto Renovo, que fala de educação. O Instituto Renovo, ele é focado em escolas de ensino fundamental e médio. Nós trouxemos para o Brasil há 30 anos a educação por princípios, que hoje tem mais de 150 escolas que adotam. Então, somos uma referência nesse modelo de educação, que é uma coisa muito importante para isso. E estou como presidente do Instituto Tela. Tela quer dizer tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação missionária. que é para justamente ajudar e apoiar a igreja a levantar uma geração de empreendedores que preenchem esse espaço, que é o lugar do Brasil no mundo, como um centro de negócios cristão. Fantástico, fantástico. Pastor Paulo, dentro dessa proposta que o senhor exemplificou, nos resumiu de uma maneira tão clara, o que o senhor propõe para quem estiver participando das suas falas na Consciência Cristã em fevereiro do ano que vem? Qual a sua expectativa quanto a isso? Bom, o que eu falo, né, brincando aí com os lugares onde eu passo, estou fazendo muitas palestras. O Tela tem núcleos em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém do Pará, Recife. Então, estou viajando bastante, conversando com esse povo, né? Dia 12, agora vou estar lá na PIB de Curitiba falando sobre esse assunto, na Paz e Vida, na Paz Church. Estive agora, umas semanas atrás, na Assembleia de Deus de Belém do Pará, que tem Marketplace que fala sobre isso também. E eu explico assim, o nosso negócio é transformar CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Providência Social, em CNPJ. Ou seja, é a visão da pessoa mudar de quero emprego, quero empreendedor. Empreender. Porque existem três estágios na sua vida. Vocês estão me ouvindo aí, né? Tem três tipos de pessoas. Eu estou aqui numa reunião da Igreja da Pequena Família, vai chegando gente aqui. Então, deixa o povo se assentar. Nós entendemos perfeitamente. Igreja, igreja. Eu não falei isso, muito importante. Eu sou pastor de uma igreja, na Igreja Cristana Família. Como é que é? Vai aparecer na live. Vai aparecer. Você vai aparecer na live. Eu sou pastor da Igreja Cristana Família, uma igreja que começou aqui em São Paulo, são 50 igrejas ao longo do Brasil. Então, essa reunião aqui é uma reunião do meu grupo de estudos, da Pequena Família. Bem-vindos, bem-vindos. Mas, voltando aqui, o nosso negócio é dar essa visão de empreendedorismo. porque você que está me assistindo, você pode ser, você pode ter uma ocupação. A pessoa que tem uma ocupação, ela precisa ganhar a vida, ela precisa de dinheiro para fazer as coisas. Então, ela tem que ter um trabalho. E o trabalho não é o que você escolhe. O trabalho é quem te dá, né? Eu vou trabalhar, o meu empregador tem que me contratar. Então, o que apareceu, apareceu. A maioria dos brasileiros trabalham assim. O que apareceu, apareceu. Isso que temos para hoje. Para essa grande maioria das pessoas que tem uma ocupação, o melhor dia da semana é sexta-feira. Por isso que eles chamam de happy hour. Porque a hora que você sai do trabalho que você não gosta, um negócio que você acha chato, um chefe que te enche a paciência, um dinheiro que não dá para as contas, e você vai viver a sua vida no fim de semana. E fazer aquilo que você quer fazer. E aí, até chegar o domingo à noite, que eu chamo de... Bom, chamava, porque agora já mudou até isso, a síndrome de posto fantástico. Hoje nem fantástico o pessoal assiste, ainda bem, mas é aquela sensação de caramba, domingo, amanhã segunda, ai, ai, ai. Então, a maioria das pessoas vive uma ocupação. Alguns privilegiados, e no Brasil é privilegiado mesmo, por causa da educação, conseguem ter uma profissão. E a profissão é um negócio que você estuda. Então, a primeira decisão da vida que um jovem tem, normalmente, quando chega lá, com 18 anos, é que vestibular vai fazer, que escola vai fazer, que profissão vai ter. Então, você escolhe alguma coisa, se você tiver essa oportunidade, e faz uma faculdade, faz um curso, tem um treinamento. Então, você é bom em alguma coisa. Seja mecânico de carro, seja mecânico de pessoas, que são médicos, como a minha esposa, seja um engenheiro, como eu sou, qualquer coisa. Quando você tem uma profissão, você tem dentro dela o que a gente chama de realização profissional. Então, um médico, quando ele cura um paciente, além do dinheiro que ele está ganhando pela consulta, pelo trabalho, ele tem uma satisfação de que aquilo que ele sabe, aquele conhecimento que ele tem, está aplicado, está dando resultado, está salvando uma vida. E isso dá um bem-estar tremendo. Então, você se realiza quando você faz aquilo que gosta. Um bom profissional, ele não tem essa síndrome da sexta-feira, da segunda. Ele acorda animado porque ele quer fazer mais, ele quer crescer, etc e tal. Ótimo você estar nesse negócio, mas o verdadeiro motivo, e é isso que nós vamos gastar um tempo falando na consciência cristã, é o terceiro estágio que é vocação. Perfeito. Então, a sua vocação, ela não é a sua profissão. Vocação é a palavra que vem do latim vocatio. Vocatio quer dizer chamado. Voz. Então, a vocação é uma voz que você ouve, é Deus te chamando para aquilo que ele te criou. Então, quando você encontra a sua vocação, você encontra a sua razão de ser. E isso te realiza como nunca. Então, a pessoa que tem uma vocação, ela está no lugar que Deus pediu para estar. Isso gera independência, liberdade e autogoverno, livre-arbítrio. Você está no controle, você não depende de um salário, você não depende de um lugar profissional, você está fazendo para Deus no propósito dele. Então, nós temos que ajudar as pessoas a encontrarem a sua vocação. E empreender faz parte do processo vocacional, porque isso é bíblico, como a gente pode ver mais para frente aí. Perfeito. No caso, pastor Paulo, ser empreendedor está diretamente relacionado a uma vocação, por exemplo. Então, excelente pergunta, porque no Brasil nós temos alguns milhões de empreendedores. E existe um empreendedor tipo Sebrae, pequenas e médias empresas, acho que a maioria das pessoas. E infelizmente, na estatística do Sebrae, a maioria não sobrevive dois anos. Por quê? Porque ele está empreendendo porque ele perdeu o emprego. Então, a pessoa perde o emprego, levanta o fundo de garantia e pensa, vou montar um negócio. Não tem emprego, não tem lugar, vou fazer uma papelaria, vou fazer um açougue, vou montar um negócio de comércio, vou... E aí começa, então, a tentar viver a vida. Ele não tem preparo, ele não tem conhecimento, ele não tem sentido de chamado, ele não entende. Então, esse empreendedor, ainda que tenha o nome empreendedor, ele não está fazendo empreendedorismo cristão, porque ele não está obedecendo uma voz. Ele está tentando se virar num ambiente inóspito, que é o ambiente de empreendedorismo no Brasil. Governo, que é o seu sócio, pelo menos 40% do que você trabalha vai para o governo. Então, é um sócio escondido, maravilhoso aí, taxas, impostos, burocracia, tempo, porque 40% é a grana. E o tempo? Quanto tempo você gasta por causa do governo? Quando você compara com o Chile, que eu conheci bem, a burocracia, o administrativo financeiro do Chile, que contrata duas pessoas para fazer, no Brasil são 10 pessoas. Então, para poder ter a contabilidade, o lado tributário, o controle financeiro, a gestão administrativa, eu preciso de cinco vezes mais gente do que no Chile. E não é porque o brasileiro é burro, é porque a nossa legislação é horrorosa, é muito complexa. E se você não tiver controle, você perdeu. E isso é estar roubando seiva da sua planta, do seu negócio. Então, o empreendedorismo no Brasil, ele deveria ser um negócio que a pessoa faz por chamado, por opção e com um foco no resultado. Como fazer isso é o segredo e nós vamos discorrer sobre isso também no nosso seminário ali, né? O que é o empreendedor? Qual a diferença entre empreendedor e empresário? Que tem uma diferença. e por que que cristão tem um chamado de empreendedorismo desde o mandato cultural? Porque se você olhar lá o que está escrito em Gênesis, está escrito lá que nós temos que frutificar e multiplicar, né? Frutificar e multiplicar. Ou seja, você pega uma coisa pequena e transforma em uma coisa grande. Se você pegar a parábola dos talentos, ele deu cinco, dois, um, não interessa, mas o que que eles fizeram? Eles negociaram. Então o que tinha cinco negociou e grangeou mais cinco. Essa palavra grangear até no português, né? Vem do granja. Então você multiplica os seus ovos ali. Você põe risco, você toma risco e ganha resultado. Então isso é profundamente bíblico. E se existe um lugar que é uma escola de inovação, esse lugar devia ser a igreja. Porque Deus é criador e não tem nada mais criativo do que andar com Deus. Só que hoje nós estamos embotando esse conhecimento, colocando numa caixinha e esperando que Deus seja o nosso provedor, que Deus seja o dono do salário. Nós viramos funcionários públicos do céu que estamos lá ganhando, temos um emprego fixo que o patrão garante. E aí então a produtividade Perfeito. Perfeito. Nesse contexto, pastor Paulo, falar sobre empreendedorismo mudaria o que na vida do cristão atual? O que tratar sobre essas questões traria de benefício para o cristão? Como a vida dele mudaria se ele tivesse um melhor conhecimento a respeito dessa seara, a respeito desse envolvimento? A principal mudança é posicionamento. Você começa a entender as coisas. Primeira coisa, você fala que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. E que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente e lhe parecem loucura. Então, de acordo com o seu ponto de vista, uma coisa é ruim ou uma coisa é boa. de acordo com o ponto de vista. Hoje, por exemplo, eu não assisti muito Copa do Mundo, aliás, os jogos do Brasil com certeza e alguns aí. Hoje teve um jogo do Japão com Espanha. Eu guardei porque eu ouvi o cara falando lá. Eu sou físico, eu estudei engenharia, eu estudei física. E aí, o gol do Japão, a bola saiu e o cara chutou. E aí, então, ficou uma dúvida. Saiu ou não saiu? Saiu ou não saiu? E é tecnologia. Aí, bota um monte de câmera, bota um monte de negócio e tal. E aí, não saiu. Aí, quando você vê a foto, a foto está a bola para fora. Aí, o cara falou assim, sabe por que não saiu? Isso é paralaxe. Aí, eu falei, 90% das pessoas não sabem o que é paralaxe. Então, o cara está explicando o negócio que é física. Que é um efeito visual. De acordo com o lugar onde você está, de acordo com a sua perspectiva, a sua visão é uma. Então, para quem está dentro do campo, olhando a bola, a impressão é de que ela está mais para dentro do campo. Quem está para fora, de lado, parece que ela está para fora. Quem está em cima, olhando reto, é que vai ver se ela saiu ou não saiu. Então, o que significa isso? Isso é perspectiva. E já que eu estou na física, eu dou sempre esse exemplo aí. É exercício de vestibulares. um menininho dentro do vagão de trem com uma bolinha na mão. Ele está batendo a bolinha. Então, a bolinha está caindo e volta na mão dele. Caindo e volta na mão dele. E a pergunta é, qual que é o movimento da bolinha? Bom, para quem está dentro do trem olhando o menino, a bolinha está fazendo um movimento retilíneo. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porque o referencial da pessoa é o vagão. Agora, se você olhar da estação, o trem está passando, a bolinha está fazendo uma parábola. porque o referencial dela é o chão da estação. Quem tem razão? Quem tem razão é quem está na estação. Porque o trem está em movimento. Pior ainda, se você considerar que a Terra está girando. Então, aquela bolinha para quem está no espaço, ela está fazendo um helicoidal. Porque ela bate, gira e pinga. E por cima de tudo isso, tem a translação da Terra em torno do Sol e tem o Sol andando em direção à Vega, que é a estrela para a qual nós vamos e quando chegarmos lá daqui a 2 milhões e meio de anos, vai acabar tudo. Então, explosão do sistema. Até lá, Jesus já voltou, mas você tem no máximo 2 milhões e meio para o Sol chegar lá pertinho. Então, por que isso é importante? Porque quando você vai calcular a rota de um foguete, quando você calcula um satélite, quando você calcula um Space Shuttle que vai na estação internacional e volta, para ele voltar para a Terra, ele tem que lembrar que a Terra está girando, que a Terra está trasladando em torno do Sol e que o Sol e todo o sistema solar está andando em direção à Vega, senão ele não volta. Então, o que a física chama isso? Chama de referencial inercial absoluto. Ou seja, o lugar que realmente mostra as coisas como elas são é Vega. e o XYZ lá da... Sim, né? É Vega. E se você calcular as distâncias em relação à Vega, elas são inerciais. Elas não mudam. Você tem que estar em um lugar que não muda para observar o que está acontecendo. Senão, a sua leitura vai estar equivocada, ainda que você jure pela Bíblia que assiste e viu aquilo. Perfeito. Então, como é que eu respondo a sua pergunta? Se você, cristão, não souber dentro do referencial cristão, porque a nossa rocha inabalável é Cristo. Quando você está nesta rocha, você olha as coisas, discerne bem tudo e por ninguém é discernido. Você olha uma oportunidade de negócio e fala esta é hora de plantar, esta é hora de colher. Não chegou o momento ainda. E Jesus falou isso para os salários. E eu disse, vocês olham para você e falam ela vai chover, mas vocês não conseguem discernir os tempos e as horas. E Daniel falou, ele conhece os tempos e as horas. Ele estabelece os reis e retira os reis. Então, quando você é cristão, você pode fazer um negócio que vai dar certo, porque você está estribado em cima de um referencial que não muda para um propósito que não é o seu. Então, não é para você ganhar dinheiro, não é para você ficar famoso, não é para você sobreviver. Tem muito que a gente fala, eu só queria pagar as minhas contas, ter uma casinha, só isso, não tinha incomodado com mais. E Deus não está, eu não quero que você sobreviva, eu quero que você cumpra a sua missão, eu quero que você entenda a sua vocação, eu quero que você empreenda. Então, não interessa onde você está, você pode empreender no setor público, você pode empreender dentro de uma empresa, que é o seu posicionamento como negócio, sua visão de ser um funcionário que o seu chefe manda, ou sua visão de ser proativo, e você pode empreender formando o seu próprio negócio. Então, é totalmente diferente. Fantástico. Só pelos comentários aqui, pastor Paulo, que os nossos irmãos que estão nos acompanhando estão fazendo, eu sei que a expectativa aumentou demais para participar desse comentário. Meus irmãos, dica para vocês, corram lá em conscienciacristã.org.br façam a sua inscrição gratuita, garanto a presença de vocês no curso com o pastor Paulo Oliveira, ele vai estar tratando desse tema e de algumas outras questões dentro do Consciência Cristã Empreendedores do Reino, o doutor Antônio Cabreira vai estar somando forças com o pastor Paulo Oliveira, e eu tenho certeza que com a graça de Deus, irmão, será um tempo precioso, então corre lá, faz a sua inscrição, Consciência Cristã 2023, de 16 a 21 de fevereiro, aqui em nossa cidade de Campina Grande, que o pastor Paulo já conhece muito bem. Mas, pastor Paulo, ouvindo o Senhor, assim como os demais irmãos, eu já fiquei aqui feliz para querer crescer mais nessa área, aprender mais nessa área, querendo me envolver mais dentro dessa temática do empreendedorismo do reino. Quais desafios me aguardam? Quais seriam esses primeiros passos, portanto? Então, a primeira coisa é você saber o seu lugar, né? Então, por isso que eu falei do Tela, né? Aliás, até coloco aqui, se você quiser, depois vocês estão assistindo aí, né? Tela, negócios e missões. Tela, negócios e missões, ponto com, ponto BR, ou tela, negócios e missões, aqui no Instagram, arroba, tela, negócios e missões. Nós temos uma escola de empreendedorismo cristão. então, você, nessa escola, você tem que abrir os olhos para entender em que momento que eu estou e onde eu estou. Eu tenho uma frase que me acompanha, fiz ela há alguns anos e eu estou falando sempre aqui. Para estar no lugar certo, na hora certa, é preciso chegar antes. Então, todo mundo quer estar no lugar certo, na hora certa. Mas se você errar o lugar, se achar que é certo o lugar e aquele lugar não é certo, você pode passar a vida inteira e nada vai acontecer que você está no lugar errado. E se você estiver no lugar certo, mas chegar muito cedo, timing is everything, como dizem os negócios, timing é muito importante. Se você perder o timing, você vai perder dinheiro. Então, por exemplo, o presidente americano, o Richard Nixon, na década de 70, ele entendeu que ele tinha que atrair a China. E foi uma viagem histórica, pela primeira vez, um presidente americano, capitalista, foi lá na China comunista e fez uma aliança. E todo mundo entendeu, a China é o futuro. Tem quase um bilhão de pessoas na época lá. Esse é o mercado, esse é o lugar. Um monte de gente investiu na China. Perderam dinheiro. Por quê? Porque o chinês não estava preparado, não tinha infraestrutura, não tinha nada. demorou 10 anos para a China começar a estar no lugar certo, na hora certa. Aí quem investiu na China nos anos 80 ficou milionário, porque era o lugar certo. Eu creio, e essa é a nossa tese, que o Brasil é o lugar certo. Nós somos o quinto maior país em população, o quinto maior país em área, o oitavo, o nono maior país, já chegamos a chegar quinto lugar em economia. E se você fizer uma pesquisa dos 10 maiores países do mundo em área, 10 maiores países do mundo em economia, 10 maiores países do mundo em população, e fizer a combinação nessa lista, que nós estamos nas três, só tem três países que estão ao mesmo tempo nos top 10, que são justamente Estados Unidos, China e Brasil. Então, mesmo um marciano entenderia que um lugar para estar no mundo é o Brasil. Sendo que agora, esse timing, ele melhorou, porque o mundo inteiro está conflagrado. Tem uma pandemia que está balançando a China, e a situação da China é muito mais séria do que a gente imagina. Não é só uma questão do povo na rua por causa da Covid, do lockdown. É uma questão da saúde financeira das empresas, da não transparência nos negócios. Tem um negócio chamado rule of law, que se pode trazer para o Estado de Direito, que na China não existe. Mas ele é um grande mercado. A Rússia está em guerra com a Europa. A Europa está na maior depressão econômica dos últimos 10 anos. A inflação está subindo. A economia está desabando. O Brasil está preparado para voar. E essa é a sorte que esse governo está entrando aqui. ele pegou o negócio preparado. Acabou de sair os números aqui. É o menor índice de desemprego em 10 anos. Então a economia está virando em uma direção certa. O Brasil está entrando em uma direção certa. Qual o nosso papel como cristãos? Porque nós somos o segundo maior país cristão do mundo. Depois dos Estados Unidos, tem o Brasil. Nós temos 60 milhões de evangélicos e mais 120 milhões de católicos que consideram Jesus Cristo, Bíblia e cristianismo como religião. Eles não são budistas, eles não são islamitas, eles não são ateus, não são animistas, eles são cristãos. Então, isso não tem os lugares. Nós precisamos acordar esse gigante. É incrível que o nosso hino nacional diga que nós somos um gigante pela própria natureza, mas deitado eternamente em mesmo esplêndio. Tem que quebrar esse negócio aí, né? Os mais afoios iam estar amarrados, né? Tem que desamarrar, tem que levantar o gigante, tem que fazer acordar. Então, o nosso papel agora é esse, a minha cruzada é conscientizar as pessoas de que elas podem empreender, tem uma escola que ensina como fazer isso, e aí, as áreas, tem vastos assuntos aí, mas é um acompanhamento para e passo, dando a mão, apoiando as igrejas. Por isso que eu falei, é a grande vantagem da consciência cristã, eu fiquei impactado a primeira vez que eu vi lá, eu já ouvi falar muito, mas eu fui no primeiro consciência, sei lá, três, quatro anos atrás, antes da pandemia, né? E aí, assim, é o que eu falo sempre com o pastor Eulder, né? Essa é a coisa no lugar errado, na hora errada, que dá certo. Com o tema errado, vamos colocar todas as aspas nesse errado, né? Por que? Por que errado? Porque pensar que em Campina Grande, que não é um lugar de fácil acesso, eu fui comprar uma passagem para Campina Grande, meu Deus do céu, os caras piraram, tá? Três mil, quatro mil, cinco mil, uma passagem aérea. Então, existe um problema de locomoção, existe uma questão que é no Carnaval, né? Fazer no Carnaval um retiro espiritual que não fala de música, não fala de autoajuda, de prosperidade, fala de Bíblia. Se você falasse esse negócio assim, eu falava, isso vai dar errado. E Deus super certo. Então, esse é um fenômeno de Deus, a consciência cristã. E tá lá e vê aqueles milhares de pessoas, manhã, tarde e noite, estudando a palavra, é no mínimo inspirador. Verdade. Então, o que fazer com isso? Então, o meu coração aqui é essa multidão, e é claro que o Norte e Nordeste tem uma grande concentração aí, presencial, né? Esse povo aprender, empreender, e quando eu vou lá para Recife, para Belém, para Manaus, eu vejo as oportunidades que estão aparecendo, né? Isso aí, isso já vale, já vale tudo. porque tirar a pessoa de um posicionamento de dependência do governo, que é um negócio absolutamente anticristão, é o governo que está debaixo da igreja e não a igreja que está debaixo do governo. O conceito de Estado laico não é um conceito ateu, anticristão, querendo destruir a igreja. Foi a igreja, foi a reforma protestante que trouxe o conceito de que o Estado é laico, de que tem que ter separação entre religião e Estado. Por quê? Porque antes era o clero e a igreja católica e o Estado era uma coisa só na Europa toda. Então, essa ideia da nação, do Estado e do povo é uma ideia protestante, reformada. Perfeito. E nós temos que restaurar isso. Nós temos que restaurar isso. Perfeito. Perfeito. Pastor Paulo, como o empreendedor pode ser um agente de expansão desse reino de Deus? Como essa proposta de investir nessa área pode trazer frutos para a maior glória de Deus no que diz respeito a essa proclamação do Evangelho? Eu gosto também. De novo, sou engenheiro, né? Então, existe uma expressão que os cristãos gostam de usar que é canal de bênçãos, né? Nós temos que ser canais de bênçãos. Aí tem que entender primeiro o que é bênção e entender o que é canal. Porque aí você vai entender como que você pode responder na sua pergunta fazer o que Deus quer. Então, Deus quer que você seja um canal de bênçãos. Primeira coisa, o que é bênção? Bênção não é um desejo. Quando você fala Deus te abençoe, né? O meu bisavô, aliás, é uma coisa que eu gostei muito quando eu fui na primeira vez aí, a minha família é da Paraíba, né? Os meus, os meus, meus avós nasceram em Cuité, que é aí pertinho de Campina Grande, de Cuité e Cuité. E eu fui lá, né? Eu me dei uma carona e eu fui lá, revei a minha família. Foi fantástico, foi fantástico. Então, eu tenho um bisavô lá, que era o coronel lá, fazenda, né? Aquela época. Mas eu tenho a fazenda, o padre Dom Pedro lá, ele era coronel da guarda. Então, tinha naquela época da escravidão, esse hábito, os escravos, antes de dormir, passavam em linha e o senhor lá, o coronel sentado na cadeira, lá na sede, benção, patrão, Deus te abençoe, meu filho. Benção, patrão, Deus te abençoe, meu filho. Então, benção, né? Como se diz aí, né? Padrinho, benção, é uma palavra que todo mundo usa. O que é benção? Não é um desejo. Não é o faro, Deus te abençoe. Benção, ela é contábil. A benção é o que eu tenho e que eu dou. E quando eu dou, eu fico sem. E quem recebe, recebe. O maior exemplo disso é Isaú e Jacó. Jacó roubou a primogênitura de Isaú, enganou o Isaac, entrou no lugar dele pra pegar a benção, recebeu a benção com o Isaac, pensando que era Isaú. E quando Isaú chega e ele descobre o erro, ele fala, pai, não sobrou nada. Ele falou, não, filho, tudo que eu podia abençoar, eu abençoei teu irmão. Que pai não abençoaria o filho se ele foi enganado, se ele pudesse abençoar, ele não ia falar, ele não ia falar que você prospere, que dê tudo certo. Não. O que eu tinha, eu já dei. A benção, ela é contábil. Agora, quando eu tomo a benção, se eu sou um canal, aí vem o conceito de canal. Eu sou um canal, o que entra por um lado, sai pelo outro. Então, se eu sou um lago de bençãos, Deus abençoa e eu retenho, retenho, retenho. O que Deus faz? Fecha a torneira. Se você não está dando vazão pra benção, eu também não estou alimentando você com mais bençãos. então, quando eu abençoo, eu sou abençoado. Quando eu sou abençoado, eu abençoo mais ainda. E esse é um processo de propósito de vida. Eu sou um canal. E aí, pra não entrar muito no assunto aqui, mas é bem engenharia, todo canal é feito de um material o mais impermeável possível. Ninguém constrói canal de areia, porque tudo que é água que entra vai absorver. O canal tem que ser de argila, que é bem impermeável, ou de concreto, ou um tubo de aço, que é super impermeável. Então, existe uma área molhada. Existe uma perda de carga que o canal guarda pra si. Quando você coloca a água ali, se for um pouquinho de água só, ela não vai ser do outro lado. Ela vai encharcar o canal. Ele vai absorver aquela água. Essa taxa de absorção é o que você precisa pra sobreviver. Então, Deus te dá uma benção que cobre a sua vida, que é super abundante. As pessoas gostam dessa palavra pensando que super abundante é que eu vou guardar, construir, construir, e vai ter tanto que eu vou fazer uns cilos maiores e dizer pra mim a alma come e bebe folga. Isso não é um final muito feliz da história. Super abundante significa que cobre o que eu preciso e transborda, extravasa, vai pro outro. Então, quando eu, cristão, aprendo a empreender, aprendo a crescer, a minha riqueza começa a abençoar meu irmão. Então, numa sociedade evangélica cristã, não pode ter pobre, porque um abençoa o outro. Não pode ter um necessitado e um com muito. Não pode ter uma concentração de riqueza que faz com que o um seja nada e o outro seja tudo. Porque esse não é um conceito cristão. Agora, é um conceito cristão de que quem faz mais ganha mais. Não é democracia igualitária. não é todo mundo com o mesmo salário. Não é comunismo. É um processo em que eu enriqueço e eu transbordo. E quanto mais eu transbordo, mais isso acontece. Um exemplo famoso nas igrejas até é o Colgate lá nos Estados Unidos. Que é um jovem que começa a trabalhar em Nova York porque a família está passando fome. Então, ele migra para Nova York e na barca, no ferry boat lá chegando, o condutor pergunta, o que você vai fazer, garoto? Eu falei, vim trabalhar aqui na fábrica de sabão. Quer um conselho? Dê o dízimo. Deus vai te abençoar. E ele guardou aquela palavra e deu o dízimo. Ganhou um dólar, dez centavos. E foi crescendo. Trabalhou, gerente, sócio, dono e criou a Colgate Pão Olive. Quando acabou a vida dele, ele dava 90% e guardava 10%. Então, os americanos, há 150 anos atrás, fizeram isso. cristãos foram abençoados, o país prosperou, e depois vamos explicar como, e com essa riqueza, eles evangelizaram o mundo. Bom, nossa vez agora. A pergunta é, você é um Colgate? Você é um Kelloggs? Você é um Duriea, que é o cara da Maisena? Você é um Rockefeller, que morreu professor de escola dominical e foi o homem mais rico do mundo? Então, qual é o propósito que você vai fazer? Como que você vai usar essa riqueza para cumprir a vontade de Deus? Então, isso é lá em cima, saindo do nível da sobrevivência aqui. Mas é esse o chamado para o Brasil. E essa nova geração vai aprender a enriquecer dando graças a Deus. Porque os atuais ricos americanos não glorificam a Deus. Não é mais o Colgate, o outro exemplo que eu dou bastante sempre aqui, que tem a ver até com com a igreja presbiteriana, que é o Mackenzie. Quem sabe quem foi o Mackenzie? Ninguém sabe. O Mackenzie não era professor, o Mackenzie não era pastor, o Mackenzie não era missionário, o Mackenzie nunca pisou no Brasil. Quem que era o Mackenzie? O Mackenzie era um engenheiro civil de construção de estradas, estrada de ferro, ferroviário. e ele recebe há 170 anos atrás um relatório dizendo tem um país na América Latina maior que os Estados Unidos na época, o PIB dos Estados Unidos de Abraham Lincoln em 1860 e o PIB do Brasil de Dom Pedro II, o Brasil era maior que os Estados Unidos. Era um país agrícola que estava começando a se abrir e era um país católico por lei, porque a nossa religião e Estado era uma coisa só, mas o Império estava permitindo que igrejas viessem para fazer um movimento missionário. E aí então Deus fala com esse cara esse país é um país do futuro seu dinheiro para o Brasil. Então ele doa o dinheiro dele e ele pergunta tem estrada de ferro no Brasil? E a resposta é não. Então ele fala nenhum país é próspero sem infraestrutura. Eu estou dando dinheiro para fundar uma escola de engenharia para construir estrada de ferro no Brasil. é a segunda entidade privada do Brasil é a Universidade de Mackenzie. Então, veja, é um cristão que tem uma visão de reino e quem conhece aqui em São Paulo o Mackenzie sabe o tamanho que isso ficou. Nós estamos nessa época. Fantástico, perfeito. Pastor Paulo, nós entendemos que a conversa poderia se arrastar aqui pela noite inteira. Eu também estou aqui. mas nós compreendemos que o senhor tem compromisso ainda e os irmãos já chegaram aí para terem um momento com o senhor. Nós entendemos perfeitamente. Eu gostaria de agradecer demais ao senhor por ter aberto esse espaço aí na sua agenda para ter essa conversa maravilhosa conosco para promover esse assunto que é tão importante se ficou mais do que provado. Mas eu gostaria, pastor Paulo, que o senhor em suas considerações finais estivesse aí convidando essas pessoas que estão nos acompanhando. Essa live vai ficar salva aqui, tá bom, pessoal? Pode compartilhar essa informação. Podem vir aqui à página da Consciência Cristã vai estar à disposição de vocês. Nessas considerações finais, pastor Paulo, gostaria que o senhor estivesse falando a respeito que as pessoas podem esperar mais do que elas já ouviram, tá bom? E também fazendo esse convite para que eles possam estar conosco aqui de 16 a 21 de fevereiro em Campina Grande para a 25ª edição de aniversário da Consciência Cristã, se Deus permitir. Quero convidar você para participar dessa Consciência Cristã, porque mais do que assistir uma live e entender conceitos, quando você convive vários dias como vai acontecer lá, no meu caso é sábado, domingo, segunda, terça-feira, falando todos os dias sobre esse evento, além de você decantar e aprender conceitos, que é o mais importante, entender os conceitos e não a informação, você vai ter networking, relacionamento. quem são as pessoas que estarão lá e qual a importância que você tem na vida delas e elas têm na sua vida. E eu creio que Deus está preparando isso. Então pense com carinho, vamos nos encontrar lá, são quatro dias para falar de como e o que. E isso é muito, muito, muito prático. Você está convidado, eu estou com muita ansiedade, muita expectativa de chegar nesse Carnaval de 2023, estar com vocês aí em Campina Grande. Tchau, tchau.